Oi, oi, gente! Vocês sabem o que o Blackpink acha do Brasil? Será que elas gostam do nosso país e dos fãs brasileiros? Bom, hoje vocês vão descobrir. No segundo vídeo de curiosidade sobre o Blackpink, eu mostrei a Rosê falando português, vocês lembram? O grupo tava participando de uma rádio, e aí uma fã do Brasil pediu as meninas pra falarem Brasil, eu te amo. Só que agora eu vou mostrar a vocês a reação das meninas no exato momento que elas ouvem a palavra Brasil. Então, fãs de vários países estavam mandando mensagens pras meninas, pro Blackpink falar olá pro país de cada pessoa, mandarem beijos, essas coisas. O apresentador falava o nome do fã e de qual país era esse fã. Na hora em que ele falou que a fã era do Brasil, prestem atenção na reação das meninas. Mariana, do Brasil. Vocês podem tentar dizer algo do Brasil? A Lisa faz uma expressão de tipo, uau, Brasil! E ela ainda faz uma dancinha, provavelmente lembrando do samba e do carnaval, que são características do Brasil muito famosas em outros países. E a Rosê ainda diz, uuuh, Brasil! Com um grande sorriso no rosto. Infelizmente, não dá pra ver a expressão da Jenny e da Jisoo, porque elas estão de costas, mas a reação da Lisa e da Rosê foi tão positiva que já foi suficiente pra deixar a gente feliz. Elas poderiam ter ficado com uma expressão normal no rosto, igual elas ficaram quando ouviram o nome de alguns países anteriormente, quando o apresentador falou. Mas não, elas deram um sorriso e ficaram bem empolgadas. Pois é, gente. Isso já diz que as meninas têm uma ótima impressão do nosso país. Porém, a opinião delas foi realmente esclarecida quando elas deram a primeira entrevista para o Brasil através do portal Popline. Nessa entrevista, elas disseram coisas maravilhosas de deixar qualquer Blink BR feliz. As meninas falaram que quando leem comentários dos fãs na internet, sempre notam os fãs brasileiros. As integrantes também falaram que são muito gratas por todo o amor e apoio que os Blinks brasileiros dão e que querem encontrar os fãs do Brasil pessoalmente. Elas disseram que amariam conhecer a gente aqui do Brasil. Se tiverem a chance de ir em turnê, o nosso país definitivamente está na lista. Elas só estão esperando que a situação com a pandemia melhore para poderem encontrar todos os fãs ao redor do mundo. Uma das perguntas na entrevista foi assim. Vocês conhecem algo da cultura brasileira? E a resposta do grupo foi a seguinte. Sabemos que o futebol e o samba são famosos no Brasil. Achamos que é um país tão memorável para nós porque, quando quer que a gente assista a Copa do Mundo, o Brasil sempre participa. Acreditamos que o Brasil é muito desenvolvido quando se trata da cultura de esportes e artes. Queremos viver a cultura brasileira pessoalmente. E eu espero que elas realmente um dia façam show aqui. Porque eu já fui enganada pela empresa do Blackpink, a YG. Sim, eu fui tapeada. Antes do Blackpink, a YG debutou o 21, um grupo que eu amo muito. E na época que o 21 era um grupo ativo, elas eram bem famosas aqui no Brasil. Claro que o K-pop não era tão conhecido como é hoje em dia, mas elas tinham bastante fãs aqui. Acontece que um dia, elas gravaram um vídeo especialmente para o Brasil, onde elas falaram. Nós amaríamos estar aí, o mais rápido possível. Então, esperem pela gente. Bom, acontece que esse vídeo foi de 2014 e até hoje, elas não fizeram show aqui. Tudo bem que uma integrante veio depois, mas o grupo já tinha acabado. Ou seja, eu fui iludida. E eu fico pensando, será que vai acontecer a mesma coisa com o Blackpink? Eu realmente espero que não. Pelo menos sabemos que o Blackpink tem um carinho enorme pelo nosso país. Pois é, galera. Blackpink nem chegou aqui e já ama a gente. Elas demonstram interesse em conhecer o país, a cultura e os blinks brasileiros. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acham disso tudo. Compartilhem esse vídeo com os seus amigos. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de deixar seu like e de se inscrever no canal. Tchau, tchau.